Olá, seja com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus ouvintes e membros do canal. Estou aqui hoje para mais uma notícia, mais um vídeo com vocês. Queria dizer para vocês que às vezes, irmãos, uma atitude de um crente, ela compromete toda uma nação, né? Às vezes nós fazemos um ato como evangélico e nós acabamos comprometendo toda uma nação de evangélicos, né? Todo grupo, porque as pessoas dizem, ó, é um pastor. Ele não diz, é uma pessoa, é alguém. Não, é um pastor. Então, eu vou contar aqui a história de um pastor que ele fez o seguinte. Ele escreveu uma carta, né? Deixou uma carta escrita, com duas testemunhas assinaram a carta e junto com a esposa dele, ele deixou uma carta o seguinte, que ele ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia. Assim como Jesus, que ele teve uma revelação, um sonho de Deus. Então, ele teve uma revelação, um sonho de Deus, de que ele ia ressuscitar depois de três dias. Como Jesus ressuscitou e o corpo dele ia permanecer, ficar normal e depois de três dias ele ia ressuscitar. Fez essa carta, deixou essa carta assinada com duas testemunhas e com a mulher. O que aconteceu com esse pastor? Bom, esse pastor, ele faleceu. Ele faleceu na sexta-feira e em 2008 ele tinha deixado essa carta, na cidade de Goiatuba, em Goiás. Que após três dias da sua morte, ele ressuscitaria. Bom, o que aconteceu? Ele morreu. E aí, os crentes da igreja que sabiam, a sua esposa, falaram com a funerária. Ele deixou uma carta escrita aí, que ele ia ressuscitar após o terceiro dia. Então, nós vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar a igreja todinha lá fora. Fizeram lá uma novena lá fora. Ficaram todos esperando no cemitério que a hora certa, que daria da segunda-feira, né? Então, ficaram esperando que na hora certa, que completasse os três dias, o pastor ressuscitasse, irmão. Como se isso fosse possível. Então, o que aconteceu? De acordo com informações de uma emissora local, a funerária esperou o prazo de 72 horas em respeito à família. E liberou o caixão para o sepultamento só após a constatação que a promessa não foi cumprida. Na noite de segunda-feira, uma multidão aguardava do lado de fora da funerária. Alguns dos presentes foram até o cemitério e exigiram a abertura do caixão, o qual não foi permitido pelo correio. O pastor que foi internado com covid em agosto e morreu na última sexta-feira, em decorrência de complicações provocadas pela mesma covid. Ok? Então, o que acontece? Esse pastor, em 2008, teve uma revelação, diz ele, da parte de Deus, que ele ia morrer, mas depois do terceiro dia ia ressuscitar. Então, o que acontece? Fez essa carta e deixou escrita e ele morreu na sexta-feira e esperaram três dias até que completasse o prazo de três dias. Então, na segunda-feira, às 23h30, foi liberado para ele ser enterrado. Aí, o caixão foi levado para o cemitério, uma multidão que estava aguardando, seguiu. Quando chegaram no cemitério, eles queriam comprovar que o corpo não estava lá e queriam que o coveiro abrisse o caixão. Aí, o coveiro falou, não, isso aí não é permitido. Ok? E enterraram esse pastor. Então, o que eu quero comentar aqui e dizer para vocês? Irmãos, o crente, ele tem que ter o bom senso. Para ver se essa profecia que vem, as profecias que vêm para nós, é de Deus ou não. Muitas vezes nós estamos em uma casa, num lugar e alguém lá sai com uma profecia. Você tem que conferir. Você não tem que acreditar nessa profecia de Deus sem ter uma prova. Sabe? Qual que é a maior prova que é Deus que está falando? É aquilo, se cumprir. Então, quem foi que deu essa profecia para esse pastor? Foi Deus? Tranquilamente que não. Entendeu? Primeiro, primeiro, ninguém vai ficar morto três dias e ressuscitar, além de Jesus Cristo. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Já aconteceu o caso de pessoas ressuscitarem? Já. Mas depois de uma hora, ou depois de um dia até, já aconteceu o caso. Existem umas doenças que a pessoa fica apagada aí 24 horas. Mas três dias, irmãos, três dias, isso só aconteceu com o Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Então, o que acontece? Temos que conferir isso, para a gente não cair na chacota, para a gente não ficar fazendo profecia. Que o mundo vai acabar, que vai ter um tsunami para matar todo mundo. Coisas assim, que depois, irmãos, são todos os crentes que passam por essa humilhação. Não é só um, porque aí você leva o nome de um grupo, que o grupo, ele é, às vezes, envergonhado por causa da atitude de uma pessoa. Ok? Então, o pastor, que falou que ia ressuscitar depois de três dias, que Deus tinha dado uma revelação para ele. Deixou uma carta escrita. Em 2008, ficou três dias lá morto, esperaram ele ressuscitar, não ressuscitou. Enterraram ele e ponto final. Até a próxima.